Ropopopá Tá tendo live desse lado aqui também? Tá né? Tá, 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 tá logo de costas Aqui no TikTok tem quantas pessoas? 360 E ali no YouTube tem quantas Luan? Luan! Luan tá de fone também 193 Aí tem 193 no YouTube, 360 no TikTok Coma com nós, nas duas vezes aí Compartilha a live do TikTok E no YouTube também, certo? Tamo junto, bora que bora para tirar limpo para aí haha vem pra cá por favor tamo junto vamos que vamos você começa aí ó é real começa a mão pro alto rapaziada vamos jogar uma vibe sincera aí sem maldade família encosta mais pra cá mano dá um passeio pra frente rapaziada que tá aí no fundo aí sem maldade energia depende de vocês a dê tudo no seu nome cachorro ae pode falar infelizmente vou ter que acabar com a ravena mas quando eu tô no ring isso não é problema cê tá ligado que eu mando assim na batida hip hop me salvou hoje eu acabo com a sua vida do mesmo jeito só que de outro sentido você não entende mesmo respirando não tá vivo é desse jeito eu sempre sou um elemento a point tem efeito e sempre mata por dentro é meio complicado só que eu mostro assim desse jeito mano sempre mando resultado e hoje o seu freestyle é decapitado e você vai ver a plateia do outro lado ae por isso agora você sobra infelizmente seu rap é só manobra ou massa você não entende agora a carcaça e você vai ser vice nem fala os vilip massa cê sabe como é como é que se faz por isso eu mostro o freestyle agora é sagaz eu chego assim então se acostuma sei que você vai responder só que não vai falar porra nenhuma e aí ó assim ó boa tarde zona leste tá ligado ah 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 cê vai acabar com a minha vida meu parceiro entende é verdadeiro pra mim estar de viagem a minha vida tem uma paz de complexibilidade a vida da Júlia continua só acaba do personagem cê entender que tem amanhã até me recordei Brasil vs Alemanha o bagulho é louco meu parceiro cê é só sonha já tá 7 a 1 pra provar que não tem amanha não se acanha que o bagulho tá ligado o que eu percebi do C é o grupo de arrombado é que tem que gritar pro suporte do chorão se não juntar um bonde pra morrer de depressão porra não tô te entendendo se você que quer grito tem que rimar mesmo tá ligado que é meu parceiro parceiro que eu prospero hoje vocês sabem que vocês eu já enterro o sР gatinho não ferra com a minha vida e nem com a minha vibe eu to nesse contra só fazendo a minha parte mas sabe que é pior no verso não é comum da vitória pra nós que de vocês só restou um ai 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 ae família vocês ouviram as rimas certo vamo que vamo votação daquele formato barulho pronto só e com vontade barulho quem gostou das rimas de r e o certo barulho quem gostou das rimas de ravena Tá vendo um a zero, nada está perdido cachorro Quem terminou começa e tudo que vai E tudo que vai Quero ver voltar, devolta esse beat por favor Aê família, vamos passar energia na humildade mesmo A única coisa que eu peço pra vocês, tá ligado Cê batalha da lente que chegou invadindo a cena Tudo que vai voltar, menos a morena Se ela não voltar eu vou dar grau de xinerai Tudo que vai voltar, menos o meu pai Ei, ei Eles quer grito mais não faz por onde Mexe comigo, mas quando eu saco a minha luz e ele se esconde Não tô te conto, e se eu tivesse parceiro Cê sabe que agora eu vou proceder Eu não preciso armar o meu bote porque só eu mesmo acabo com você Mas tá suave sempre, potência na decadência, esse é seu freestyle Eu te ganho até se eu fizer só um equívoco pros meus detalhes Mas tudo bem, eu sei que cê faz o verso que nunca convém Que nós é o trem, zona leste, joga oi além Tudo bem que você até paga de mandrake nessa parada Eu vou te lembrar que mandrake não é no que veste e sim nas palavras Se você entender cê precisa de aula Parceiro sabe que eu faço freestyle e tô aqui pra pagar meus karma Mas sabe qual é o problema? Parceiro o que eu falo não é deslumbrante Cê vai pagar o karma de ter que enfrentar uma mina gigante Nem senti, nem mais verso se acabou Mas pelo visto acabou Vem fazendo sua rima cocô Vem! Pode estar 7x1 Mas ainda resta dois jogadores E você vai perder Porque a sua língua soltou dor Você não entende Infelizmente Agora mano cê não é veloz Por isso infelizmente Você fala que nós vai perder mais Vai dar noz Cê não entende Vai dar noz A irmã do agora é veloz Infelizmente Você não mandou um verso de algoz Cê falou que é uma mina gigante A irmã do agora é ruim Eu falo não sei hoje ser gigante Tem 1,70 mas você é bobo pra mim Aê! Você tem que entender A irmã do agora que é batido Hoje em dia Infelizmente O seu pensamento sai fodido Ela falou de 7x1 Você não entende E essa aqui é veloz Eu sou 7x1 Brasileiro, corintiano E não sofre frio Não é pra nós Tá ligado? Tem que entender A irmã do agora é o elemento Quando você cresceu na favela Você não teve até um sofrimento Eu também cresço na sofrida A irmã do agora nessa vida E mesmo assim Eu ganho de você mesmo Você cortando a batida Eita porra! Vamos que vamos né Vamos aí, certo? Para a ordem de rima Para o do quem gostou das rimas de Ravena Para o do quem gostou das rimas de R.O. Ravena para a próxima Fase certo! Tchau!